Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Assim, essa semana, meio que tá dando o que falar o Redfall aí, a gente trouxe um vídeo alguns dias atrás sobre a gameplay do jogo que foi exibida pela IGN, e muita gente ficou zoando, não o jogo em si, nesse caso não foi muita culpa do jogo, foi culpa mais da IGN, colocou um cara que jogava um tanto mal ali, fez várias coisas estranhas no mapa, a equipe dele, por exemplo, tava caída, ele ficou abrindo portinha no jogo, enfim. Isso daí, a galera começou a zoar na internet e tal, e eu fiz um vídeo comentando sobre isso, e o jogo em questão que eu tava jogando era o Redfall. Entretanto, agora a gente teve uma declaração da própria desenvolvedora do Redfall, que deixou a galera bem chateada, e cara, realmente com bastante razão, tá? Nem no vídeo passado, inclusive, teve gente que ficou meio chateada comigo, teve gente que falou que eu tava passando pano e tal, porque eu não falei que o jogo parece que tá ruim e tal, e pelo que eu vi, muita gente não gostou do Redfall, tá? Mas naquele vídeo, o foco não era dar muito minha opinião sobre o que ele pareceria, se ele seria bom ou ruim. O máximo que eu falei que era o jogo da Arkane, expliquei como que era o Redfall, e um jogo da Arkane que é um estúdio que tende a fazer jogos interessantes, se você for ver a lista de jogos deles, você não tem jogos horrendos assim, são jogos legazinhos, né? E eu falei com isso. Nesse vídeo eu vou dar uma opinião um pouquinho mais aprofundada sobre o Redfall, e ao mesmo tempo comentar esse caso aí que tá deixando as pessoas bem preocupadas e bem chateadas com o jogo, pedindo até o adiamento dele. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Então, o Redfall, ele é um jogo que tá sendo desenvolvido pela Arkane, que ela criou um jogo que eu gosto bastante, que é o Dishonored, e o Prey e o próprio Deathloop são joguinhos bacanas, né? Eles não são, ali, jogos que pra mim são obras-primas, meu Deus, um marco da indústria dos videojogos, mas eles são bem divertidos, principalmente pela forma de eles terem habilidades, né? Seus personagens geralmente têm habilidades sobrenaturais, ou no caso do Prey tem ali a Armitia, né? Que dá formas muito diferentes de você abordar o jogo. No caso do Dishonored, você pode passar tudo no Stealth, você pode, sei lá, ir pelo primeiro andar, eliminando os inimigos, você pode usar uma habilidade de subir lá no telhado e entrar por cima. É uma parada muito legal que os jogos da Arkane fazem, que são divertidos. E o Prey, ele parece estar nesta mesma pegada, né? Porque naquele vídeo eu comentei que muita gente confundiu o Prey por ser algo meio Left 4 Dead, 100% onlinezão, com ordens de inimigo e tal. Ele não é, ele é uma pegada mais mundo aberto, de missões secundárias, com co-op. Ele tem o co-op, tá? Mas ele não é um jogo 100% ali, focado em onlinezão, né? Então, você tem esses elementos de co-op, mas você tem esses elementos da Arkane, aí, e a temática de vampiros, tá? Então, ele é um jogo que muitos falaram que se assemelha a um Far Cry, por exemplo, com co-op, tá? E com aquelas coisas da Arkane, de você ter diversas habilidades, inclusive o jogo tem ali como diversos personagens, e esses personagens possuem habilidades e coisas diferentes pra derrotar esses vampiros e tal, beleza? Esse aí é o Redfall, né? Um pequeno resumo dele. Mas assim, vendo o Redfall, ele não é um jogo que me hypa muito. É mais um daqueles jogos ali, né? Com um pouco de foco em co-op, vários amiguinhos com habilidade diferente, o mundo aberto, coisas que estão me saturando um pouco, né? Eu fiz um vídeo até falando sobre isso. Isso me fez não criar tanta raiva pro jogo, né? Assim, é uma temática de vampiro que eu gosto, é uma empresa que eu gosto, mas eu não tô mega... Ai, meu Deus, Redfall vai ser o jogo. Eu tô bem mais animado pro Starfield, falando em títulos do Xbox, muito, muito mais do que pro Redfall, tá? Eu quero jogar pra testar, quero ver como é que é o jogo, porque pode ser bem divertido, mas ele tá com cara de formar um jogo bem médio, assim, eu não tô muito animadão pra ele, não, tá? E olha que eu amo temáticas de vampiro. Mas é o que eu falei, não é o tipo de jogo que tá me chamando tanta atenção, me fazendo criar hypes aí. A Arkane vai ter que fazer a exploração e o combate muito divertido pra esse jogo conseguir puxar ali, né, essa galera que tá até mais um pouco entediada com jogos aí desse mesmo estilo. Árvore de habilidade, mundo aberto, tá? Eu não vi ali, mas eu acho que alguém comentou que o mundo aberto do jogo é gigante, o que já não é, tipo, tão atrativo, assim, pra mim. Ai, meu Deus, mundo aberto, massivo e tal, como eu já comentei aqui em vídeos do canal. Mas o jogo pode surpreender, sim. Mas eu não consigo ter hype gigante pro jogo, não acho que ele pareça uma porcaria, um negócio horrível vendo ali, tá? Mas me parece ser um jogo bem padrão ali, né, indo um pouquinho pro genérico. Se não fosse a Arkane, pra mim, esse jogo seria extremamente genérico. Como é a Arkane, pode ser que a gente tenha algumas surpresas em relação aí ao lançamento desse jogo, tá? Minha opinião. E eu espero realmente quebrar a cara que esse jogo surpreenda bastante, tá? Porque eu adoro coisas de vampiro e eu adoraria que esse jogo me surpreende. Agora, né, falando sobre o que tá acontecendo mesmo, que o perfil do Redfall chegou e falou algo que deixou os jogadores muito bolados e realmente, cara, horrível. Isso aqui ficou horrível o que eles falaram e tirou muito ânimo de algumas galeras que estavam animadas com esse jogo, tá? Pra mim, isso aqui foi ali, tipo, o tirito no pé dos caras, porque, assim, eu vou ler, tá? Redfall vai estar lançando nos consoles de Xbox apenas no modo qualidade, né? No Xbox Series X ele vai rodar a 4K30 e no Series S a 1440p e 30fps. O modo performance 60fps só vai ser adicionado via update depois. Eles nem dão a data do depois disso, cara. E isso aqui é extremamente preocupante de como é que vai estar a otimização desse jogo, tá? Primeiro, esse jogo é exclusivo de Xbox, né? E vai ser pro PC também. Eu tô até com medo do PC ultimamente, tá complicado também. Ou seja, é um jogo feito pra otimização apenas do Xbox. Ele foi abandonado no Playstation, ele não vai sair pro Playstation, tá? Então, o foco do jogo é esse, Xbox. O que já deveria ser motivo suficiente pra esse jogo ter uma otimização, pelo menos nos consoles, ótima, né? É o foco deles, cara. Os caras não têm o foco mais em outra plataforma. Era pra eles focarem nisso, tá? Segundo, esse jogo é um FPS. FPS, né? Se fosse um, sei lá... Aí, ó... Nem assim dá pra defender, porque, pô, é nova geração ainda, né? Porque, assim, RPGs geralmente, a gente fala, ah, 30fps é jogável, porque é um RPG. FPS que a gente precisa de um FPSzinho melhor e tal, simplesmente pra mirar e tal. Mas, cara, hoje já é nova geração, acho que todo jogo tem que ter, no mínimo, modo performance 60fps, mesmo que tenha uma resolução mais baixa. Eu acho que é indispensável isso. E muita gente reclama quando não tem. No... Eu lembro que o Gotham Knights foi algo parecido aí, tá? Não lembro se foi 30fps, mas, enfim, tinha alguma parada lá que a galera também ficou bolada. Não sei se ele era limitado a 60 nos PCs e não podia aumentar. Mas, cara, é assim. Pra mim, uma das piores notícias desse jogo é ele ser limitado a 30fps. Um jogo de FPS e, inclusive, um jogo de nova geração. Ele não é um jogo de velha geração. Então, ele teria a obrigação de lançar com 60fps, cara. Isso aqui é... Pô, muito, muito tosco. Muito tosco, tá? E aí, isso aí gera preocupação, né? Porque, pô, os caras vão lançar sem o modo performance. Era melhor eles terem lançado o modo performance antes e o modo qualidade depois. Inclusive, muita gente usa o modo performance, tá? Principalmente... Eu não sei lá fora, né? Mas aqui no Brasil, que tem um baixo número de Series S, por exemplo, muita gente compra o Series S pra ser uma opção mais barata. Então, geralmente, o cara que compra o Series S, ele não tem uma TV top de linha ali. E pra ele, o 1080, 60, é um negócio bacaníssimo, tá? E eu, por exemplo, eu tenho... Eu jogo no PC e tenho o Playstation. Por exemplo, eu tenho a TV boa zona da Samsung aqui. Na época era a melhor, né? Hoje já não é tão... Que é a Q80. E eu ainda prefiro jogar os jogos quando tem no modo qualidade. Às vezes eu mudo só pra ficar verde ali, mas eu sempre opto por modo qualidade. Então, eu acredito que a maioria dos jogadores jogam no modo qualidade, ainda mais um FPS. E eles lançarem, primeiramente, isso assim, achei muito errado, tá? Foi um absurdo aí. Esse jogo já foi adiado. E, cara, realmente, se for pra lançar assim, era melhor, como eu vi algumas pessoas falando, adiar o jogo. Adia e lança tudo junto. Porque eu acho que isso vai pesar na qualidade do jogo. E cria preocupações por parte dos jogadores. Eu sei que tem muita gente que não liga, né? Joga 30 FPS e tal. Eu sou um cara que eu também não sou tão, assim, exigente. Mas, eu prefiro muito mais, né? Ainda mais falando em consoles de nova geração. 60 FPS, né? Sendo que você tem essa opção de escolher nos jogos do que uma resolução muito alta. E eles não fizeram isso. Tá? Porque, assim, eu entendo perfeitamente a galera que ficou extremamente chateada com esse jogo. E é de chatear mesmo. Então, eu tô com medo desse jogo. Quero ver como que ele vai ser no lançamento. Como que vai ser a recepção por parte dos jogadores. Como é que vai ser o desempenho dele. Se nos consoles eles estão fazendo isso. Que é o foco ali. A otimização. Eu tô com medo até do PC. Que é onde eu vou jogá-lo. Então, eu quero muito ver o que vai sair disso aí. Com todos os lançamentos aí problemáticos. Espero que a gente não quebre a cara. Mas, era bem melhor aí o estúdio dar uma adiada aí pra lançar certinho, né? Enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.